MÚSICA Salve galerinha, beleza? Boa noite pra vocês aí. Vocês devem estar imaginando onde é que eu tô. É, tô chegando em Maceió. São 19 horas e 58 minutos. Eu não gravei nada de lá pra cá, porque eu já saí de lá de Cabo de Santo Agostinho. Já era mais ou menos umas 4 e meia da tarde. Daquele trechinho ali, até sair na BR-101 lá eu peguei bastante trânsito, né? Ali na região de Cabo de Santo Agostinho. E depois, na hora que eu saí na BR-101 ali, eu peguei um bom pedaço com o sol bem de frente, assim. Logo depois, já a noite saiu, eu acabei não gravando nada. Eu falei, bom, eu vou deixar pra gravar quando estiver chegando em Maceió. E daí, pra atualizar vocês aí. São 19 e 58 minutos, a temperatura tá marcando 24 graus aqui em Maceió. E hoje é dia 6, né? Eu consegui descarregar as duas carretas hoje. Só me mandaram entrar, pra descarregar já era mais de duas horas da tarde. Entrar não, né? Eu entrei hoje de manhã. Eu fiquei no estacionamento ontem e entrei hoje de manhã. Mas mandaram eu encostar depois das duas horas da tarde. Então, daí, eu vou deixar pra gravar quando estiver chegando em Maceió, assim já fica atualizado, né? Esse vídeo anterior ali, foi o último vídeo que eu coloquei ali, ó, a numeração do Pix ali, tá bom, galera? Já não precisa mais. A gente já atingiu o valor, até já passou, né? Até já passou um pouco do valor ali. Muito obrigado a cada um que colaborou. Criador, abençoe a todos. Eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou pagar a internet e eu vou postar ali o valor que eu paguei lá na comunidade. Eu sei que não precisa, mas é só pra vocês verem que foi pra pagar a internet mesmo. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês. E o Criador abençoe, então, a partir de agora, já não tem necessidade de mais ninguém depositar nada ali, tá bom? Muito obrigado mesmo a todos, tanto quem colaborou, quanto quem não colaborou. A gente entende, né? E muito obrigado mesmo, de coração. O Criador abençoe e retribui em dor pra vocês. Já já a gente vai chegar ali na saída, na saídinha direita, né? Sentido Satuba. E daí a gente sai à direita e mantém a esquerda, né? Depois que a gente sai à direita, eu mantenho a faixa da esquerda pra passar debaixo do... Debaixo da BR, que essa aqui é a BR-104, esse trecho aqui. A BR-104, a galera sabe aí, né? Pega ela aqui, né? Antes de chegar em Rio Largo. E daí quem sai na BR-101, sentido norte, eu mostrei aquele dia lá, né? Que eu tava indo. Pega a BR-101, sentido norte. Desce ali, ali tem a saída pra Murici, ali é a BR-104 também. Vai... Vai sentido... É... Caruaru. E vai embora. Pra fora lá. Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos ver, tomara que tenha lugar lá no posto, eu estou indo ali mas nem sei como é que está lá, se tem muito caminhão ou não. Provavelmente vai ter lugar, tomara. Aqui a gente pega a saída sentido Satuba, a direita aqui e daí a gente se mantém à esquerda para passar debaixo da BR-104. Tem tipo uma trincheira ali. É um viaduto mas acaba sendo uma trincheira também, porque debaixo do viaduto tem uma passagem normal e antes do viaduto tem uma saída direita ali, que passa por baixo. Na saída direita sentido Satuba aqui. Ali na frente tem uma rotatória, você faz toda ela para a esquerda, você pega a Avenida Marcelo do mesmo jeito. Só que eu venho por aqui porque daí eu não tenho que parar ali na rotatória. Vocês já conhecem por aqui, né? A galera que acompanha o canal aí já está acostumado com a gente fazer esse trajeto aqui. E eu só estou gravando para atualizar vocês. Esse horário já são 8 horas e 4, já é um horário um pouquinho mais tranquilo para chegar aqui. 5 e meia até umas 7 horas é punk. É um movimento do caramba. Ainda tem movimento, né? Mas já não é tanto igual o horário de pico aí. Eu não vou marcar hoje a placa, vou deixar para marcar amanhã cedo, porque como eu estou com outro cavalinho, eu vou ter que ir no escritório. Daí lá no escritório, lá eu tenho que levar o documento do cavalinho. E aí eu já faço tudo de uma vez só, né? Senão eu vou ter que ir lá agora na portaria, marcar a placa e daí amanhã cedo eu tenho que ir lá de novo para atualizar os documentos. O pessoal fica na faixa da esquerda ali, daí quer sair para a direita. Aqui que é aqui. Eu ainda vou fazer a última listinha, tá bom galera? Do pessoal que ajudou por último ali. Eu ainda não peguei a lista lá, mas eu vou estar pegando assim que amanhã mesmo. Amanhã eu pego a lista aí e faço um agradecimento formal para vocês aí. Tá cheio de caminhão ali, vamos ver se nós vamos achar uma vaguinha. Vou até tirar o cinto aqui. Se não. 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 E agora eu não vou deixar ficar aqui, não, mas eu desengato e estaciono. Aqui é por causa das bombas e já apanharam os pônicos. Não, mas hoje eles nem descarregam nada. Não, mas qualquer coisa eu desengato e encosto do lado ali. Aqui é por causa das bombas e encosto do lado ali. Pode deixar ela aqui se quiser. Pode. Valeu, obrigado. É, não, eu vou marcar a placa para carregar, né. Mas aí qualquer coisa amanhã cedo, se eu ver que vai alguma coisa aqui, eu desengato. Obrigado. 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 Caiu o fone aqui É galera, deu tudo certo aí O rapaz já veio aqui, o segurança veio aqui e falou que eu podia ficar aqui mesmo Aí amanhã qualquer coisa eu desengato, né? Eu desengato a carreta da frente, coloco ali em alguma vaga ali E pego a de trás e coloco do lado ali Galera, muito boa noite, muito obrigado mesmo Criador, abençoe a vida de cada um Então, beleza, tá encerrado ali, não precisa mais ninguém depositar não Já deu tudo certo já, valeu? Criador, abençoe, muito obrigado Até o próximo vídeo, valeu!